E aí, eu vou? E aí E aí E aí E aí Vem a cala e na rocha, faz a senha do mundo, defende de coração. Hoje é um dia de sol, alegria que me solta, eu descer de lá. Hoje é um dia de sol, alegria que me solta, eu descer de lá.